1x0 para o Fortaleza, por conta de dois jogadores que sabem pensar muito o jogo, Pikachu e Pochettino. Pikachu sabe pensar muito esse jogo, sabe? Aquele cara que sabe a hora de dar pausa, ele chega... Ele é o Everton Ribeiro do Flamengo, do Bahia, só que ele tem mais gol ainda que o Everton Ribeiro. Então, assim, é um cara que pensa. Desde Paysandu lá de trás, Vasco da Gama, era lateral, virou atacante, foi embora, voltou. E assim, ele não cansa de fazer gol importante em jogo importante. Então, mesmo sem o Marinho, eu acho que o Fortaleza mesmo joga lá no Sul, ganha de 1x0. Na cada rodada como um todo. E vai ter informação do Gustavo Berton também, trazendo pra gente aqui a expectativa pra este jogo. Um Fortaleza que briga pelo título do Campeonato Brasileiro e um Grêmio que briga pra ter tranquilidade. Onde está Gustavo Berton? Está protegendo o frio? Está por onde? O tricolor não cai. Ele já bancou. Enquanto ele estiver lá, não cai. Tem tamanho pra fazer isso, né? Cadê Gustavo Berton? Temos? Opa, apareceu. Tudo certo, Bertonzinho? Como é que estão as coisas por aí? Não cai, então? É, segundo o Renato, não, Dani. Beijo pra você, abraço pra todo mundo aí, Pascoal, Maurão. Pois é, segundo o Renato, o Renato falou, né? Enquanto eu estiver aqui. Aliás, ele disse mais do que isso já em outras oportunidades, né? Que se ele tivesse sido mantido alguns anos atrás, quando o Grêmio caiu pra segunda divisão, o Grêmio também não teria caído naquele ano. O Renato banca essa. Tá bancando e, por enquanto, tá dando certo. O Grêmio tá ali a quatro pontos da zona do rebaixamento. Mas pode ver essa diferença cair se perder o jogo de hoje pro Fortaleza e adversários que jogam nesse sábado vencerem suas partidas, né? Já deram o resultado, por exemplo, do Corinthians. Já botaram o Corinthians ganhando do Inter na Alquimicareira. Então, o Corinthians é um time que encosta. O Vitória é outro time que joga também. O Fluminense e Criciúma já ganharam na rodada. Então, a rodada já não começou bem pro Grêmio. O Grêmio tem que se ajudar pra conseguir fugir e ter mais tranquilidade na zona do rebaixamento. Mas o jogo também pode mexer com a parte de cima, né? Fortaleza se vencer hoje aqui, na Arena do Grêmio, dorme na liderança. E aí, no sábado, vai secar Palmeiras, vai secar Botafogo, os times que estão lá em cima. Bom, é o jogo que a gente vai ter por aqui, nessa sexta-feira à noite. O Grêmio até abriu mais espaços na arquibancada, né? Esse jogo disponibilizou mais de 34 mil ingressos. Mas o torcedor do Grêmio não tá muito confiante. A última atualização foi que 21 mil ingressos foram vendidos. A projeção é de 23 mil. E é um Grêmio que vem realmente oscilando dentro do campeonato. E por isso, até a importância dessa vitória. Aliás, desde que voltou pra Arena, o Grêmio só venceu um jogo, aquele jogo contra o Flamengo, né? Que o Flamengo veio aqui bastante descaracterizado. Mas perdeu pro Atlético Mineiro, perdeu pro Criciúma. Então, o torcedor tá um pouco desconfiado. No jogo de hoje, o Renato, que a gente falava aí, não vai ficar no banco de reservas. Ele tá ainda suspenso pelo STJD. Então, o Marcelo Salles vai comandar o time. O Marquezinho também tá fora. Quem joga é o Kaique. Essa é a principal informação. Brigou aí com o Rafael Cabral durante a semana, mas ganhou a preferência do Renato. O Vila Sante, que é importante no meio-campo, também tá suspenso. O Dodi vai jogar ao lado do PP. E o Monsalvo também tá expulso. Mas esse já tinha começado o último jogo no banco de reservas. E a tendência é que ele continuasse no banco, embora é uma alternativa importante o Monsalvo. O esquema vai ser mantido com o Edenilson pela direita. Deu certo contra o Botafogo. Pelo menos o Grêmio conseguiu segurar o líder jogando fora de casa. E o Soteudo volta ao time. Essa é a grande notícia, né? Pro torcedor do Grêmio. Ele, que também tinha ficado de fora, vai fazer lá o ataque com o Bright White. E esse é o Grêmio que vai pra cima desse Fortaleza, buscando a vitória que você falou bem, Dani. A vitória é da tranquilidade, né? Pra não ter que ficar olhando pros resultados paralelos. E o Grêmio, com as suas próprias pernas, conseguir sair dessa zona incômoda lá debaixo da tabela. Do outro lado, o Fortaleza do Voivoda, que ainda não perdeu jogando contra o Grêmio aqui. São três jogos desse Fortaleza do técnico argentino e três empates. Então tem um retrospecto até interessante. O Voivoda jogando aqui em Porto Alegre contra o Grêmio. E vai, obviamente, como eu falei, buscar essa vitória pra dormir na liderança. Quem sabe, né? Sonhar aí, mais uma vez, com o título do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza faz campanha pra brigar por esse título. E se vencer hoje, dá um passo importante, né? Vencer um adversário significativo em Porto Alegre. Então o Fortaleza vai buscar essa campanha. O Voivoda tem alguns jogadores que voltam também, né? O Zé Welleson tá de volta. O Poquetino deve voltar a ser titular. Ele que é um jogador importante na função do meio campo. E lá na frente, a grande esperança, né? O Lucero, o Breno Lopes. O time do Fortaleza que a gente conhece. Que é muito bem encaixado pelo Voivoda. Bom, vamos colocar as duas escalações na tela. E daí a gente vai ter um pouco mais de clareza dos times que vão entrar em campo logo mais aqui na Arena Gremista. O Grêmio primeiro, time da casa. Kaique no gol. Aí o João Pedro, Gustavo Martins, o Kahneman e o Reinaldo. Eu faço um ressalvo aqui na dupla de zaga. Rodrigo, Elie e Emerson seguem de fora. Ambos machucados. Aí o meio campo, o Dodi e o Pepe, como eu falei, a dupla de volantes. C. Denilson pela direita, Cristaldo centralizado. Soteu do mais aberto pela esquerda. E lá na frente, o dinamarquês Bright White. A equipe do Fortaleza, também do Voivoda, provável escalação. O João Ricardo no gol. Aitinga, Kuzevich, Tomás Cardona e Felipe Jonathan. Pedro Augusto, Hércules e Pochettino. Iago Pikachu, Lucero e Breno Lopes. A equipe do Fortaleza, provável, né? Para encarar o Grêmio. Olha só, Dani. Sexta-feira, nove e meia da noite. Quando vocês já estiverem em casa, no sextou de vocês, abrindo um bom vinhozinho, vocês lembram que eu vou estar aqui colhendo zona mista, material para programação, uma hora da manhã aqui na arena. Está tudo certo. Estarei aqui acompanhando tudo, viu? Beijo para vocês. Em casa, a gente, né? Mauro Naves, você acha que vai sair daqui sexta-feira à noite e vai para casa, Bertão? Não seja ingênuo, rapaz. Um beijo para você, Bertãozinho. Boa sequência de trabalho aí na arena. Esse é hoje, não vai ter como escapar, tá, presidente? De placar, não. Mas eu acho que antes de falar em placar, assim, uma análise, né, Silas, de campo, ela pode ser interessante também. Você está até com o campinho aberto aí. Porque essa dupla de zaga, pensando na velocidade que tem o ataque do Fortaleza, acho que é um ponto de preocupação. E só lembrando, o Renato não está. Está cumprindo ainda a suspensão, Marcelo Salles. É, e do lado do Fortaleza, o Marinho também não está, né? O Marinho está suspenso. O Marinho não está machucado. Aí volta o Pikachu. Mas o Marinho está, por isso também que tem a volta do Pikachu. O Marinho que tem feito grandes jogos. O Marinho tem uma característica diferente. O cara que corta para dentro e bate, fez golaços aí, fez o gol lá na Argentina. Abriu, fez o gol e machucou praticamente na própria jogada. Depois faz dois gols jogando lá no Castelão. Ou seja, e o Grêmio que essa vitória contra o Flamengo pode ser, assim, uma base para um jogo como esse. Tudo bem, são jogos diferentes. O Flamengo, como o Berton falou, estava com um time alternativo, mas perdeu o jogo, né? Ou seja, o Flamengo perdeu o jogo, o Grêmio ganha esse jogo. E um time lá em cima, e eu estava pensando aqui, né? Dani, Pascoal e Mauro, adrenalinas diferentes. Sim. Uma que atrapalha para caramba, que é pensar lá embaixo. E a outra que é uma adrenalina boa, que é a do Fortaleza, que é para ganhar hoje, vai para as cabeças. Um time que deixou de ser aquele time de meio de tabela. Fortaleza não é mais aquele time de meio de tabela. Desde o Rogério Senna e para cá, o Fortaleza só vem. Então, assim, e o retrospecto jogando também lá no Sul. Três jogos contra o Grêmio, três empates. Então, isso tudo... Você quer que eu fale o resultado? Não, calma. Ainda não. Guarda para depois. Guarda para depois. E, assim, ressaltar também essa evolução do Edenilson. Que vinha ali, foi no Atlético, pelo menos, onde ele teve passagem. Ele agora chegou a ir para a seleção brasileira, inclusive, e no Grêmio está reencontrando o seu grande futebol. Isso é muito legal. Ele faz um trabalho muito bom pelo lado direito, muitas vezes para acompanhar o lateral que passa, né? Sim. E, às vezes, quando ele tem a bola, como aconteceu no gol contra o Flamengo, ele faz aquele 1-2 e a ultrapassagem para fazer o cruzamento, como ele fez no gol do Grêmio contra o Flamengo. Aquela bola cruzada e ele bota na cabeça do Diego perfeitamente e acaba saindo o gol. É um jogo muito complicado para o Grêmio, pela qualidade que tem o time do Fortaleza. O time do Fortaleza, quando tem esse tempo para treinar e teve esse tempo para treinar, o time se condiciona melhor, o time chega bem encorpado, os jogadores chegam realmente numa situação muito boa. O Grêmio teve tempo também, porque jogou contra o Flamengo na semana passada e agora teve um tempinho para poder se recondicionar. É um jogo que a gente... Eu acho que vai passar muito pelo posicionamento dos dois volantes do Grêmio, que são... O Dodi é um volante que pega mais, né? O Pepe é o... O Pepe foi do Flamengo, jogou no Cuiabá. E o Pepe começou como ponta de lança e foi recuado para ser segundo volante na equipe do Grêmio. E ele tem muita qualidade na saída de bola. O outro é o Dodi. E o outro que vai ficar é o Dodi. Então, eu acho que o jogo passa muito por eles. Vai passar muito por esse... Porque o time do Fortaleza é um time que requer muita atenção dos marcadores. Eles precisam estar atentos o tempo todo e a composição... O time perdeu a bola, tem que voltar para se posicionar. Tem uma série de detalhes que o Fortaleza gosta de se aproveitar, que é a jogada de velocidade pelos lados do campo, é a chegada por dentro com muita qualidade. Então, tem... Vou fazer igualzinho agora. Então, você está concordando comigo. Você está dizendo que se a dupla de zaga do Grêmio tiver que segurar sozinha, se os volantes não deram a ajudada ali na marcação, vai ficar ruim, é isso? Porque os dois zagueiros do Grêmio que estão escalados, teoricamente escalados, que ainda não tem aquela escalação definitiva... É, não é definitiva ainda, mas a expectativa é que sejam eles. São dois jogadores que não são rápidos. Não. Então, eles não precisam e não podem ficar expostos aos atacantes adversários. Tanto o Kahneman quanto o Gustavo. Eu não acho o Gustavo Martins um mau zagueiro, não. Eu não acho o mau zagueiro. Nem o Kahneman, né? Só que o Kahneman já está começando para a posição que ele tem que defender ali, é ficar lento. Então, ele tem perdido muito tempo de bola. Então, eu acho que o Edenilson, o Cristaldo muitas vezes joga terceiro volante e não de primeiro homem de saída, né? Ele joga de terceiro volante. Se jogar esse 4-2-3-1, é interessante. O 4-2-3-1, o posicionador ali, é bem interessante, para saber o posicionamento do Fortaleza. Os dois homens de beirada, tanto o Soteldo quanto o Edenilson, têm que dar uma corridinha nos laterais, certo? Sim. O Reinaldo vai ter que se preocupar muito com o Pikachu, o João Pedro também pelo lado esquerdo, porque tem a jogada de velocidade pelo lado esquerdo. E o único duelo que a gente vai ter vai ser o Altinga e o Soteldo, né? Porque o Breno não vai fazer duelo do lado de lá, porque não é o jogador do drible. O drible, né? Vai estar dentro da área. Coloca o Fortaleza aí para a gente, por favor. O Pikachu também não é o cara do drible. O Pikachu é o pensador. O toque passa. É, o cara que pensa. É o toque passa e... Com o Breno Lopes, né? É, o Breno para a esquerda. É, mas o Breno não é aquele cara, né, Mauro, que vai para o... É um cara que tem velocidade. Não vai ter um contra um ali, né? Não vai ter um contra um ali, né? O Soteldo, sim. Mas o Breno gosta da bola longa porque tem uma velocidade. Ele é mais rápido que imediatamente. Então, se você botar uma bola para ele no fundo, ele é problema para o lateral, né? Aí o João Pedro vai ter que se virar com o Breno Lopes. E eu acho que o Pochettino pode fazer esse meio campo aí funcionar. Porque ele é uma categoria. Geralmente faz, né? Categoria. O Fortaleza sempre muito bom. Eu ia gastar meu empate nesse jogo. Não vou gastar. Mudou de ideia? Não, não vou gastar nesse jogo. O Quente convenceu. Não, olhando números aqui, últimas atuações. Fortaleza vem de uma vitória em casa com o Cuiabá. Mas fora de casa, faz tempo. A última foi contra o Bragantino. Já empatou com o Atlético. Em casa ganhou muito bem do Bahia. 4x1 e tudo é sempre em casa, né? O time é o melhor em casa aí do campeonato. Mas fora, faz o tempo que ganhou aqui do Bragantino, acho que 2x1. Depois não conseguiu ganhar do Botafogo. Também é o líder. Também é um enfrentamento cruel, né? Empatou na baixada lá com o Atlético Paranaense e tal. E eu não vou ficar mais no empate pelo seguinte. Eu fiquei muito impressionado com o Grêmio contra o Botafogo. Que não ganhou, mas foi um baita jogo do Grêmio. Que, inexplicavelmente, poucos dias antes tinha feito uma partida muito ruim com o Criciúma. Perdeu lá. Os caras ficaram bravos com o Renato. O Renato saiu também estapeando lá e tal. Acho que foi a última entrevista do Renato. Porque depois ele pegou a suspensão, suspensão, suspensão. Foi quando ele falou aquilo que não vai cair. Que enquanto ele estiver ali, não vai cair. Isso. Depois, nos outros jogos, ele não pôde estar, né? Mas contra o Botafogo, foi um outro Grêmio. Então, eu vou apostar dessa vez no Grêmio. Por causa dessa sequência, esse último recorte de Fortaleza fora de casa. E pensando nesse jogo contra o Botafogo que o Grêmio fez. Que agora, vamos ver se ele faz em casa. É um bombalizador, né? Se a gente for comparar o desempenho de Grêmio e de Fortaleza contra o mesmo Botafogo, né? É, exatamente. É, porque ali tem algum favorito. Eu não tenho favorito. Até porque foram três empates. Então, seria natural. Ah, vai ser um a um de novo. A gente acabou de ver o Bertone dizendo que três vezes lá, três empates. É, natural. Ah, vou de novo nessa lenda aí. Aumentaram o bicho lá no Fortaleza, hein? Hein? Aumentaram a premiação lá hoje, porque... É. Para o primeiro lugar. É, lógico. Quando que o Fortaleza teve o primeiro lugar? É, claro que tem a rodada toda ainda, né? Ainda vão jogar Palmeiras e Botafogo, mas iria. Iria para o primeiro lugar. Eu tenho favorito. Eu tenho favorito. É o grande objetivo do Fortaleza. Imagina conseguir aí. Tem favorito? Ele está no páreo. O Botafogo... O Mora não vai gastar o empate dele. Já escolheu o favorito. A gente já gastou o nosso. Nós já gastamos o nosso. O Silas, eu não sei se vai gastar o empate nesse. Eu tenho favorito. Quem é o favorito? Dito isso, Bright White 1x0. Ih, rapaz. Deu ruim para o Fortaleza, então? É, minha impressão, né? Fortaleza dessa estacionada aí é complicado para pensar em título, né? Porque ele está cada vez ficando ali mais... É que, usando até o comentário do Mauro, o Grêmio também é uma gangorra, né? É. Ele faz jogos bons, outros, contra o Criciúma. Então, assim, é um time que quando também parece que a coisa não caminha, também não caminha, porque o Criciúma não ganhou de sorte, não, hein? O Criciúma jogou muito bem contra o Grêmio. É que o Grêmio, quando tem obrigação de fazer... Teve obrigação contra o Botafogo, os caras fizeram. Tem obrigação hoje com o Fortaleza. É. Criaram obrigação. Hoje tem obrigação contra o Fortaleza. Tinha obrigação. Ah, contra o Cuiabá, vamos jogar, vamos ver o que acontece. Ou vamos jogar, já não tem... É obrigação. Hoje não tem conversa. É obrigação. Por isso que eu estou dando um a zero, gol de Bright White para o Triciúma. Eu dou um a zero para o Fortaleza, porque por conta de dois jogadores que sabem pensar muito o jogo. Pikachu e Pochettino. Pikachu sabe pensar muito esse jogo, sabe? É aquele cara que sabe a hora de dar pausa, ele chega... Ele é o Everton Ribeiro do Flamengo, do Bahia, só que ele tem mais gol ainda que o Everton Ribeiro. Então, assim, é um cara que pensa. Desde Paysandu, lá de trás, Vasco da Gama, era lateral, virou atacante, foi embora, voltou e, assim, ele não cansa de fazer gol importante em jogo importante. Então, mesmo sem o Marinho. Eu acho que o Fortaleza, mesmo jogando lá no Sul, vem de um a zero. O Silas falou do Bahia, daqui a pouco a gente vai falar, né? Tem Bahia e Flamengo esse final de semana. Everton Ribeiro não joga. É de esfalque importante do lado do Bahia. Não vai escapar, não, presidente. Já vão falar de Flamengo. O Bahia é isso. O Bahia é o seguinte... Ah, não é ainda. Não, não. Assim, essa gangorra que o Silas está falando acontece com o Grêmio fora e dentro de casa. Eu não vou dar um empate, apesar de ter três vezes eles empatados, porque o Grêmio em casa, essa gangorra, Silas, é maior do que a gente imagina. O Grêmio ganhou seis jogos em casa e perdeu sete. E só teve um empate. Então, eu acho que não vai empatar. Então, eu vou só deixar esses números empatados. Por isso que eu vou dar uma vitória do Grêmio, porque seria sete, um empate e sete em quinze jogos, entendeu? Porque o Grêmio lá não guarda empate em casa, não. Vai ou ganha ou perde. Sai para definir. Sai para definir, dois a um Grêmio. Dois a um Grêmio, um a zero Grêmio, um a zero Fortaleza. Isso. A senhora já gastou empate. Não vem com essa onda, não. Tem que... Pode daí. Dois a um Fortaleza, então. E o seu Raimundo Fagner está comigo, né? Ah, e comigo também. E agora, os bobearam e gostaram até mais do meu, que tem mais gol. Amei de receber ele num grupo aqui, cantando a oração de São Francisco. Vou ouvir depois. Nossa, deve ser lindo, hein? Deve ser lindo com o Fagner. Beijo para o Fagner. Não sei se está assistindo a gente, mas se tiver, vai ser uma grande festa saber disso. Olha, o negócio é o seguinte. A gente está falando aqui de altos de tabela, né? É o Fortaleza.